Salve salve torcida palmeirense, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso Verdão. O Palmeiras vai caminhando com passos largos em busca do tipo, podendo manter os 12 pontos de diferença em relação ao internacional caso vença o Atlético GO, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes, que está em segundo, passou pelo Goiás, por 4 a 2, ainda sonhando em conseguir se aproximar. Vale lembrar que o Verdão tem a melhor campanha de todas as equipes em jogos fora de seus domínios, ou seja, se garantir mais 3 pontos no António Ascioli, pode ficar a apenas 3 vitórias de erguer a taça antecipadamente. Em decorrência disso, o foco é total, justamente para não cometer erros, bobos e dar chance ao azar. Nas redes sociais, os torcedores também seguem bastante agitados, constantemente publicando a tag Cardinals e o Liga. Além disso, nos últimos dias, outra questão dividiu bastante as opiniões, com alguns sendo completamente contra, diferentemente de outros, que até acham uma boa possibilidade, dependendo dos valores que fossem envolvidos. A questão que surgiu foi a possibilidade de Igor Gomes, atualmente reserva com Rogério Senni no São Paulo, ser contratado. O meio campista, que vem sendo muito criticado no Morumbi recentemente, pode mudar de ars em 2023, podendo inclusive, permanecer em solo brasileiro, já que existiram alguns interessados, como foi o caso do Botafogo na última janela. De qualquer forma, os palmeirenses debateram e muito, gerando até alguns conflitos, quem está acusatando Igor Gomes no Palmeiras, par de ser maluco? Imediatamente, escreveu um torcedor, que acabou sendo rebatido por outro, esse Igor Gomes tem potencial, pode acreditar. Na mão do Abel ele iria ser um dos melhores atuando no Brasil. Se ele virá de graça ou se haverá uma investida no moleque não sei, só sei que ele tem condições de brilhar no Palmeiras, publicou outro. Bom esse foi o vídeo de hoje, você gostaria de ver o Igor no Palmeiras? Quer saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou!